Eu disse não me mate, se é dinheiro, vou vos dar o dinheiro. Ele fala dar o dinheiro. Fui no quarto, peguei o dinheiro, lhes dei. Só esse dinheiro, contar o dinheiro é pouco. Na madrugada da passada sexta-feira, 9 de abril, cerca de 14 elementos armados assaltaram esta residência no bairro dos Monevos de Cima, 3ª Rua dos Sejos, município de Viana em Luanda, da estação, os marxinais balazearam a proprietária da referida casa, na região do Joelho, como nos conta o sucedido. Eles vieram a uma hora da noite, nós só vimos o portão a mexer. Quem é? Começamos a berrar, eles subiram dois do outro lado, dois do outro lado, no agradiamento. Começaram a fazer tiros, nós ficamos lá dentro. Tinha muita gente. Os que estavam no portão, antes deles entrarem, só tinham quatro. Eles estavam a romper e estavam mesmo a disparar. Nós começamos a gritar, gato, não! Outros já estavam a romper a parte de cima, outros estavam a romper a parte de baixo. Assim que eles se romperam a parte de baixo, entraram. Entraram a média de 10, 10 ou 11, outros estavam lá fora. Aí assim que eles me pegaram, me deram já um tiro do pé. Eu disse, não me matem, se é dinheiro, vou vos dar o dinheiro. Eles falaram, dá o dinheiro. Fui no quarto, peguei o dinheiro, lhes dei. Só esse dinheiro, contaram, dinheiro é pouco. Pegaram mais uma coisa, me arrebentaram da vista. Esse dinheiro é pouco, dá mais dinheiro. A minha sobe disse, não é que eu também guardei o dinheiro da tia, bela 50 mil, não matava a minha tia, até que outro dinheiro. Pegaram a mão e começaram a lhe puxar no pênis. Outros começaram a lhe bater com a arma daqui. Olha, dá mais, se tiver mais de idade, tem que dar todo o dinheiro, porque senão eles pegaram aquela caixa, trouxeram uma caixa de carregadores. Aí eles saíram, entraram no quarto, começaram a sacudir as coisas, tiraram as coisas. Eu como já tinha feito algumas compras também. Tiraram mais algumas coisas, tiraram a tela daqui da sala, tiraram a tela daqui do quintal. Ali, tinha um jogo, um tipo de game, pegaram, tiraram algumas coisas aí e me pegaram, me levaram lá fora. Eu disse, dá mais um tiro. Até o momento da nossa reportagem, era visível os vestígios dos objetos utilizados pelos supostos marginais, como também os estragos causados por eles. Esta prática teve a duração de mais ou menos 30 minutos, de acordo com o filho da proprietária da referida residência, que também foi alvo das ações dos criminosos. Me perguntaram se o dinheiro estava onde me deram, colocaram daqui. Estavam a falar com a minha mãe, pegaram o meu pai lhe dando, também colocaram daqui da cabeça. Pegaram a pistola dela e massaram o nosso lado do tiro, para mostrar onde estava o dinheiro. A ação durou? Mais de 30 minutos. Esta moradora, que prefere manter a sua identidade ocultada por temer represálias, diz que as lutas de gangas entre grupos rivais têm sido constantes nos últimos dias e o posicionamento da polícia tem deixado a desejar. Os dias aqui no nosso bairro, nunca nada bom. Muita luta mesmo aqui, entre grupos, de se matarem mesmo, catana, muito roubo. Você não pode andar na rua, volta das 19h para cima. Os polícias daqui só ficam à espera mesmo de caminhão d'água, para lhes dar 500 quantas. Senão mesmo de agarrar meu gato, não fazer outra coisa, nada. Só ontem à noite o meu cunhado teve que ligar na esquadra, vão dizer que só tem duas polícias na esquadra, não tem patrulha. Como é que uma esquadra nunca vai ter patrulha, só tem sempre duas polícias? E essa terceira rua do Seix, aqui nos Mulembro, é sempre essa delinquência, nunca para. Não há segurança. O patrulhamento policial daqui é pouco. E sempre que há diligência, casos assim com emergência, a desculpa sempre da polícia é não tem transporte, tem que aguardar. E às vezes aqui tem jovens aqui a se matarem, moradores a serem assaltados, tudo é que acontece. É uma intervenção rápida, de imediato da polícia. O apelo que eu gostaria de deixar na polícia é que tenha que pelo menos, pelo menos, ter uma esquadra móvel nessas imediações. Devido ao aumento da criminalidade e as constantes ondas de assaltos em residências, têm tirado o sono destes populares que clamam por esquadra móvel e mais eficiência da Polícia Nacional.